Um homem de 28 anos morreu em um acidente na área rural de Mutum. Esse acidente foi entre a motocicleta pilotada pela vítima Jean Máximo Vieira e um caminhão. Foi registrado na estrada de terra, no córrego Alto do Dourado. Ele morreu na hora, o Jean infelizmente morreu na hora. Testemunhas contaram que seguiam no caminhão, sentido Mata Fria, para o distrito de Roseiral, quando o motociclista se aproximou no sentido contrário e aparentemente perdeu o controle da moto e bateu na roda dianteira esquerda do caminhão. A polícia militar esteve no local do acidente e fez o registro do boletim de ocorrência.